A unidade de saúde central de Pato Branco estava com dificuldades para realizar exames de raio-x nos pacientes. O equipamento antigo estava com problemas. Guto Silva disse que a surpresa agradável foi saber que o equipamento foi fabricado em Pato Branco, no bairro Bortote. A gente fica duplamente feliz, sabendo que tem produção local e naturalmente um equipamento que vai poder auxiliar todas as equipes de saúde, que já fazem um belo trabalho nesse processo. Hoje, especialmente hoje, de 21 de abril, um dado importante, o Paraná acabou de bater a marca de 2 milhões de doses aplicadas. Todas as equipes de saúde estão mobilizadas no estado todo, na Secretaria de Saúde, nas prefeituras de todo o estado. Nós aguardamos agora, naturalmente, mais vacinas para poder dar vazão, poder ampliar a vacinação, imunizar mais paranaenses para que a gente possa voltar à normalidade. O prefeito Robson Cantu destacou que a demanda do raio-x será agora atendida com maior tranquilidade, a partir da chegada do novo equipamento. Foi uma surpresa para nós a hora que veio a nota fiscal, fabricada em Pato Branco. Isso que é muito importante. Pessoas patobranquinhas que estão salvando vida no Brasil. E nós temos a oportunidade de receber esse aparelho do raio-x hoje aqui. Obrigado.